Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais Arcano 3, a imperatriz, a mãe, a rainha, a dama, a dona da porra toda A carta mais feminina dos arcanos maiores Pense numa mulher na sua essência enquanto ser feminino que é A criação, a geração da vida e ao mesmo tempo toda fibra e resiliência E toda a experiência e sabedoria que isso traz Tornando-a capaz de resolver situações complicadas, não muito confortáveis Tanto por meio da inteligência e da conversa quanto por meio da batalha Estamos falando da matriarca em qualquer contexto Onde a figura feminina rege a tudo e a todos É sexy sem ser vulgar É uma lutadora que nem borra a maquiagem durante a briga Mas que ao mesmo tempo sequer precisa de maquiagem Pois ela já é a forma, a substância daquilo que é ser mulher de fato Independente de qualquer coisa E quais conselhos a imperatriz lhe traz? Ao mesmo tempo que mostra equilíbrio e frieza para lidar com situações complicadas Usando de um grande poder renovador É importante tomar cuidado para não se tornar prepotento, tirana e egoísta Bem como também não se deixar levar pela conversa mole dos puxa-sacos Os arquétipos da imperatriz Nos vemos nas próximas cartas Até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau.